Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a lade Tropa do bruxo só tem menino selvagem E fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca, coloca tudo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde A tropa do bruxo só tem menino selvagem Te fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agota quando fica escuro Fode, 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 fode Coloca, coloca tudo Fode, 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 fode Fode, fode